Você tá? Tá bom. Vamos lá. Osvaldo, aqui. Primeiramente, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre a análise do time nesta vitória e de dois jogadores especiais, que não teve uma sequência tanto com o Tite e com o Cristóvão Bordes, Guilherme e Romero. Eu acho que a equipe fez uma partida muito boa, com tranquilidade e sem nenhuma restrição ao adversário, porque eu vi o América jogar muito bem contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras, criando agressivo. E hoje, nós, o Corinthians conseguiu controlar bem isso. A bem, na verdade, eu acho que nós não tivemos nenhuma ameaça muito grande ao nosso gol. Então, eu acho que, no aspecto coletivo, a equipe se portou muito bem e ganhou e mereceu a vitória. O Guilherme, eu já tinha trabalhado com ele um pouco, o Romero eu conheço bem de vê-lo também. São jogadores com características bem definidas, que eu acredito que tiveram hoje um aproveitamento muito bom e, progressivamente, eu acho que eles ainda têm bastante a crescer. Oswaldo, boa noite. Mais uma vez, é um prazer trabalhar aqui, fazer perguntas a você. Você fez uma análise dessa apresentação do time. Mudou a característica da equipe jogar em relação ao Fábio Carelli, que estava, e você sai dessa competição e já tem uma outra, que é a Copa do Brasil. Que análise você pode projetar para a gente? Não, não mudamos nada. Mudamos nada, não mudamos nada. Muito pelo contrário. O Fábio, ele foi preponderante na preparação do time para esse jogo, não poderia ser diferente. Ele vem dando contornos muito bons e eu praticamente aproveitei tudo que ele já vinha fazendo. É lógico, de uma forma pessoal, procurei acrescentar um dado ou outro, mas é o prosseguimento do trabalho que vinha sendo executado. É, pois é, e agora é uma situação completamente diferente, não é? Nós temos um intervalo muito curto de recuperação, temos a viagem, um adversário que precisa reverter, um marcador adverso. Então, são ingredientes suficientemente difíceis para essa partida. Nós vamos procurar dar muita atenção à recuperação dos jogadores até lá, para nós conseguirmos voltar classificados. Osvaldo, aqui à sua direita, tudo bem? Tudo bem. Pelo curto tempo que você está à frente do Corinthians e pelos 90 minutos, com satisfeito você sai daqui de Itaquera hoje? Muito satisfeito, eu fiquei muito feliz, principalmente com o empenho dos jogadores no aspecto coletivo, que foi o que eu procurei enfatizar e ressaltar para eles em todas as oportunidades que eu tive de me dirigir a eles. No treinamento, na primeira conversa, eu acho que isso é fundamental hoje, principalmente nessa fase adiantada da competição e da temporada. Isso é muito necessário e eles foram, nesse aspecto, eles foram muito competentes, procuraram, se aplicaram. E isso me deixa particularmente muito feliz. Osvaldo, aqui. Boa noite. Você falou sobre o trabalho que você herdou do Fábio Carilli, elogiou, poucas coisas para mudar. E eu queria saber aonde você se vê fundamental agora para essa reta final do Corinthians. Porque muita gente falou da sua habilidade fora de campo, poder conversar no papo com os jogadores, o fato de ter um técnico que não seja interino. Então, eu queria saber a sua visão em como você pode ser fundamental agora para essa fase final do Corinthians, na reta do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Olha, é uma situação que eu não posso ter a roubos de humildade. A verdade é que a presença do treinador é sempre muito importante e fundamental. Ocorre que eu tenho já uma demanda que eu preciso dar continuidade. E vou interferir sempre que eu achar, como em alguns pontos eu já fiz. Então, é claro que a minha participação é muito importante também. Mas a gente não vai, em nenhum momento, abandonar o que já vinha progredindo até aqui. Até porque eu acho que a equipe jogou algumas boas partidas anteriormente. Aquilo que apresentou de deficiência, a gente está procurando corrigir e, enfim, fazer a equipe melhorar como um todo. Oswaldo, boa noite. Você mencionou o trabalho do Cariri, falou de fazer uma interferência ou outra naquilo que achar necessário. Ele tinha dito que manteria, que colocaria o caso assim que ele voltasse de lesão. Você optou pelo Walter. Eu queria que você falasse dessa escolha. E também se o Fagner é seu capitão ou se você vai continuar promovendo o rodízio que já vinha sendo feito. Uma coisa eu vou dar continuidade, que é o rodízio dos capitães. Eu acho interessante, acho uma coisa legal. Já fiz isso várias vezes. Eu acho que é muito interessante, estimula todo mundo. Todo mundo se sente importante. Principalmente aqueles que têm uma característica de líder mais constante, mais intensa. O Cássio é um goleiro admirável, que eu adoro. Sempre o admirei muito como adversário e, enfim, vendo o Corinthians jogar. Só que o momento, eu acho que o Walter está no melhor momento. E isso me oferece a possibilidade de dar continuidade ao que vinha sendo feito nesse aspecto. Enquanto isso, o Cássio, que passou por momentos difíceis de contusão e outras coisas, vai ter oportunidade de se esmerar, de melhorar, de treinar bastante, porque é a única posição que você não pode improvisar. Você tem que ter sempre alguém pronto para entrar em campo. E é nessa direção que nós vamos trabalhar. Eu não estou aqui para beneficiar o nome. Eu estou aqui para beneficiar o clube. Então, eu vou procurar ter sempre o bom senso e não ser injusto para que a equipe tenha o melhor que nós pudermos dar. Oswaldo, aqui no fundo. Depois das críticas e das reações negativas de alguns setores do Corinthians à sua contratação, essa vitória foi fundamental, Oswaldo, para você ter tranquilidade daqui para frente, para montar o time do jeito que você quer e fazer, começar a ganhar todos no Corinthians? Eu acho que a vitória é fundamental a qualquer momento. E eu não posso achar que isso vai mudar qualquer coisa. Eu tenho que me direcionar no trabalho. E sempre fazer essa referência que eu acho que é necessária a respeito disso que pode ter acontecido. Eu não tive notícia, não acompanhei, não vi. E muito comentário das pessoas virem falar comigo. E hoje aqui foi o que a gente viu. Eu acho que não tem nada tão sério que pudesse repercutir. E, da minha parte, eu vou me manter sereno, entusiasmadíssimo, como eu estou, emocionado de estar de volta ao Corinthians e poder fazer com que a equipe renda e que a equipe vença e que se classifique. Esse é que é o meu objetivo aqui. E sempre tendo em mente que a participação da torcida tem que ser como foi hoje. Nos apoiou do primeiro ao último minuto, sem nenhuma restrição, em momento algum. Foi aquela torcida que eu me habituei a ver, a ouvir e a me estimular. Eu acho que isso é um passo grandioso que a gente está dando para a equipe melhorar. Oswaldo, tudo bem? Aqui no fundo também? São pouco mais de 72 horas no clube, os primeiros 90 minutos. O que você mais gostou hoje do que você viu do Corinthians contra o América? Eu acho que foi esse equilíbrio coletivo, sabe, Edu? Porque eu tinha muito essa preocupação e foi o que eu mais enfatizei com eles. Repito isso, tanto no treinamento quanto nas nossas reuniões. Mesmo a primeira reunião, que foi mais geral, que a gente falou de assuntos que não eram tão dirigidos ao comportamento da equipe dentro do campo. Mas até nesse momento eu fiz questão de enfatizar isso. O jogador tem que ser brilhante quando ele está atacando, quando ele tem o seu potencial individual para desenvolver. E ele precisa ser participativo, ele precisa ser colaborador quando é o adversário que tem a bola e que tenta nos agredir. E eu vi isso em todos os jogadores durante os 90 minutos de jogo. A gente tem, aqui no Corinthians, tentou muito com o André, que já foi embora, tem o Gustavo, que estou falando de camisa 9 mesmo, de centroavante. E a gente viu hoje, por exemplo, uma correria danada, uma movimentação muito intensa, com trocas de passe, que deixavam sempre alguém muito próximo do gol. Uma característica diferente. Você já tem, claro, o que você prefere para esse Corinthians? Ter 9, ter o cara de área mesmo, ou ter esse time girando, trocando de posição e buscando essas triangulações? Por favor. O que a equipe fez hoje, eu acho que é muito bom. E é claro que é uma coisa que nós vamos dar continuidade. Mas isso não é perpétuo. Nós vamos ter situações diferentes, diversas, e que provavelmente nós vamos ter que mudar a característica da equipe em uma ou outra partida. Então, nós precisamos também nos preparar para isso. De certa forma, o Corinthians já vem se preparando para isso. A alternativa do Guilherme, eu vejo com muita satisfação. É uma coisa que deve se prolongar. Mas nós, como eu disse antes, nós temos que estar preparados para as alternativas que a competição vai nos apresentar futuramente. Certo, gente. Obrigado, professor. Amanhã treino nosso quarto, tá? Muito obrigado a vocês todos. Tenham uma boa noite.